Eu sei, não sei o que eu te perdi Eu sei, não sei o que será O que eu te perdi, o que eu te perdi Será, será, será que eu não sou o que vai O amor que eu te perdi a fé Eu sei o que eu te perdi a amar Será, será, como será que eu só levo Será que eu te perdi, o que eu te perdi Será, 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 será Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal